A saúde de Campinas está na UTI. São graves os problemas estruturais de gestão e de falta de investimento. O governo Jonas Donizete não tem a saúde como prioridade. Campinas registra a maior epidemia de dengue da sua história. O aumento no número de casos da doença é vertiginoso e escandaloso. Em 2012 foram registrados quase mil casos da doença. No ano seguinte, 7 mil pessoas foram infectadas com o vírus. Em 2014, um salto enorme. A cidade registrou mais de 42 mil casos de dengue. E este ano, até agosto, mais de 63 mil cidadãos tiveram a doença. O mais grave é que 11 pessoas já morreram este ano por causa da dengue. Isso demonstra que o governo Jonas, o governo municipal, não desenvolveu uma política pública para combater a dengue. Não tomou as devidas providências para limpar os corpos, contratar trabalhadores, investimentos. Quando você não tem trabalhadores, você não tem equipamento, não tem infraestrutura, o mosquito da dengue toma conta. Infelizmente, a ladainha da saúde campineira não para por aí. A situação dos centros de saúde escancaram ainda mais o abandono da saúde pública. O centro de saúde do Taquarau está fechado. No local, tem rachaduras nas paredes e infiltrações. A situação é ainda mais grave no centro de saúde do Jardim Florence. Por causa das rachaduras, a estrutura do prédio deslocou e a unidade foi interditada no dia 28 de julho. Antes disso, a prefeitura tentou maquiar a situação colocando em alguns pontos vigas de madeira para sustentar o teto e paredes. Esse foi o estopim, já que pacientes e funcionários ficaram com medo do sério risco que corriam com este improviso. A falta de manutenção aponta principalmente a falta de recursos humanos. E isso, a administração pública atual, parece que está esquecida de tudo isso. É um ano pré-eleitoral, de repente você começa a perceber que começam a vir algumas coisas, mas durante três anos praticamente não se fez absolutamente nada. Moradores de 12 bairros da região eram atendidos no Florence. Por aqui passavam em média 600 pessoas por dia. A população indignada vem fazendo manifestações e pedindo providências ao poder público. A maioria dos atendimentos está sendo feita agora no centro de saúde do Jardim Rossim. E o custo com o transporte tem pesado no bolso de muita gente. Como o posto está fechado, eu tive que pegar duas conduções. Além disso, a infraestrutura do Rocim não está preparada para atender a este fluxo maior de procedimentos. Muita gente não está conseguindo marcar consultas e exames. O povo fica sem saber para onde correr, entende? Então os serviços que a gente tinha, que eram muito bem feitos aqui, estão sendo feitos à meia boca. Então nós precisamos que o prefeito tome providências urgente de resolver esse problema, seja alugando o imóvel, seja na reconstrução do centro de saúde do Florence, porque há uma desassistência muito grande à população. No centro de saúde Vista Alegre, mais reclamações. Tem paredes, mofa, chove dentro da sala médica, porta quebrada, sala inadequada para fazer ginecologia. Na região do Jardim Carlos Lourenço, até hoje o pronto-socorro da região sul-leste, prometido para 2010, está inacabado e abandonado. Já era para estar funcionando há muito tempo. Isso aí virou um esconderijo de usuários de droga, já destruíram tudo o que poderia ser destruído lá dentro, já foi destruído. Então é dinheiro público, dinheiro nosso, que está sendo deteriorado, está sendo jogado fora. Em 2011, a população cansada com o tamanho descaso do poder público fez uma manifestação, pedindo que o pronto-socorro fosse concluído o mais rápido possível. Durante a campanha eleitoral naquele ano, os moradores ouviram muitas promessas, mas até agora, nada de realizações. Tem várias questões para estar arrumando o hospital, desde a parte hidráulica, a parte estrutural, enfim. Isso aí é apenas uma promessa, uma conversa do governo Jonas. É mais uma promessa aí de campanha. Então, com certeza, ele não vai entregar esse pronto-socorro finalizado. Não vai entregar. Realmente é um descaso com a população. Essa falta de resposta, essa falta de empenho da Prefeitura e da gestão da Secretaria de Saúde. Sem investimentos na descentralização do atendimento da saúde em uma cidade de mais de um milhão de habitantes, algumas unidades, como o Hospital Mário Gatti, acabam ficando sobrecarregadas. E o pior, o hospital também trabalha no limite. Nós não temos um corpo completo de pessoas que possam trabalhar. E aí, muitas vezes, o funcionário é obrigado a dobrar o horário. E aí, como é que um funcionário que já trabalhou seis horas, num desgaste, pode dobrar para 12 e, às vezes, para 24 horas? Aí, então, fica muito mais complicado do que a gente possa imaginar. O Conselho Municipal de Saúde sabe que muita coisa é feita de forma errada no Mário Gatti. Os balancetes de 2012, 2013 e 2014 não foram aprovados pelo Conselho. O Ministério Público acompanha o caso. Na verdade, o governo Jonas Donizete opta por não investir na saúde, sucateia todo o sistema para, assim, justificar a entrega de hospitais para a iniciativa privada. Foi o que ele fez com o Hospital Ouro Verde e, agora, mais recentemente, com a farmácia e a área de suprimentos do Mário Gatti. Para se ter uma ideia, a farmácia, sendo pública, gastava-se R$ 152.700 por mês. Mas, agora, que está privatizada, ela custa mais de R$ 256.000 por mês. Um gasto mensal de mais de R$ 103.000. E o SAMU? Campinas conta com 10 ambulâncias, 7 unidades básicas e 3 UTIs. Mas, até este sistema de atendimento de urgência não tem funcionado bem na cidade. Faltam investimentos. O SAMU, hoje, está carente de recursos humanos. Falta de motorista, falta de telefonista para o atendimento e falta de enfermeiros. Isso, sem contar os trotes, que é horrível. Que o SAMU encaminha uma unidade de ambulância e chega lá e não aconteceu nada. Não tem nada. É mentira. Um problema do SAMU, que tem tido, frequentemente, tem tido problema com ambulâncias, com falta de motoristas, entre outros problemas nos plantões, como a falta de médico no plantão. Até quando a lógica do lucro vai prevalecer ao direito à saúde? Será que vamos bater novo recorde em casos de dengue em 2016? Quantas pessoas ainda vão precisar morrer sem o diagnóstico ou tratamento em tempo hábil? Por fim, o desrespeito à participação popular dos conselhos e associações nas tomadas de decisão escancaram que o governo do prefeito Jonas Donizete está levando a nossa saúde para o buraco. O Conselho Municipal de Saúde vem sendo sucessivamente desrespeitado, delibera frequentemente, tem posicionamentos bacanas, mas que não tem sequer sido respeitados. É por isso que nós do Fórum Popular de Saúde entendemos que temos que lutar no conselho, mas também precisamos fortalecer os movimentos sociais na cidade, para que Campinas volte a ser protagonista de um SUS diferente, que volte a ser referência para o Brasil. O poder público lamentável me virou as costas para a população e não faz aquilo que deveria fazer, que a gente acha que assim a saúde não vai funcionar. Legenda Adriana Zanotto